As Ilhas Laranja escondem as mais antigas aves lendárias do mundo Pokémon. E uma lenda antiga está prestes a se cumprir. Do fogo, gelo ou raio não devem a harmonia perturbar, para que esses titãs não provoquem o fim do mundo. Embora o Guardião da Água vá se levantar para a luta sufocar, somente a sua música falhará. E assim virará cinzas a terra. Ó Escolhido! Suas mãos os três juntos devem guiar. E os seus tesouros combinados tomam a pera do mar. Nossa, essa ilha parece ser bonita a vista daqui. Ô nossa, você não vai descer daí não? É bem bonita, quer? Desce logo. O que você está esperando para descer daí, pelo amor de Deus? Calma aí, cara. Oxe, estava vendo a vista, né? Nossa, muito bonita aqui. Oxe, tem uns Pokémon aqui diferentão. Meu Deus do céu. Vocês chegaram, hein? Professor Gabriel! Quanto tempo? Mais tempinho mesmo. Vocês estão bem? Estamos bem. Estamos na medida do possível, né? Perdemos o integrante aí, porque ele virou dono de um ginásio aí. É, ele virou dono de ginásio. Eu fiquei sabendo dos seus progressos. Foi mesmo? Que vocês estão muito bem. É, não, a gente desenvolveu bastante, né? Estamos estudando aí, né? Para ser o melhor, os melhores dos melhores, entendeu? A gente quer entrar naquele torneio mundial Pokémon. É assim que se chama? Eu nem lembro. Sim, mas é, parece que é em outra região. A gente não sabe muito bem, mas a gente está pensando em entrar. Pois é, então, você falou que ia explicar mais para a gente tudo o que está acontecendo aqui na ilha. Eu achei meio estranho, porque a gente pegou uma tempestade no meio do caminho, que eu fiquei com medo. Eu não sabia que aqui tinha essas tempestades tropicais. É, então, não tinha muito, mas agora está tendo, devido a alguns probleminhas. E o clima tem estado instável. Como assim? Entendi. Ué? Começou a chover do nada. É, vem chuva e para chuva a qualquer momento. Muito estranho. Escuta, eu não quero ficar embaixo da chuva, não. Calma lá, vou ficar aqui embaixo da árvore aqui. Bom, bem-vindo às Ilhas Laranja, né? Ah, mas já passou? Ué, então. É o que eu estava dizendo para vocês. Vamos já subir aqui antes que a chuva comece de novo. Tudo bem. Um pouquinho, um pouquinho. Nossa, é mesmo, gente. Vocês já vieram aqui antes? Nunca. A gente nunca veio para cá. Tanto é que eu estou achando aqui o maior clima da hora, assim, sabe? Parece ser um lugar maior conchegante. Então vocês não conhecem. Olha, eu já arrumei os lugares para vocês poderem ficar, mas eu quero que vocês conheçam um pouco a cidade. Meu Deus, olha essas estruturas do Azinho. Olha isso. Da hora, cara. É, só que eu estou, assim, sabe? Meio que com bastante sono, sabe? Porque... É, eu estou bem cansado. Foi muito triste de mim. E eu passei um medo naquele barro. Ah, eu imaginei. Queres meses naquele barro também. Então... Bom, vocês podem ver a vista daqui de cima. Que louco, mano. Essa cidadezinha é bem pacata. Falaram, assim, que tinha uns lugares com gelo aqui. Tinha um deserto gigantesco. Tem tudo isso mesmo? Tudo nessa região? Verdade. Sim. Caraca, que louco. Não, tudo bem. Essa cidadezinha parece muito com a nossa cidade, né, Copalit? Lembra um pouco, lembra um pouco. Mas, né, assim, não é tão parecida não. Eu vou adorar conhecer tudo isso aqui. E aí, vamos descer lá? Vamos. Olha isso, Noah. Que cidade bonita, mano. Caramba. Que da hora, né? É bem grande até. Olá, senhora. Não, aqui parece ser incrível. Não, não é... Quero dizer sim, tá bom? Ainda aqui ele tem do Pokémon, Copal. O quê? Olha ali. Eu não tô vendo. Não tô vendo nada. Tá escuro. Ah, vem aqui, vem aqui. Eu lembrei de uma coisa. Vocês estão com uma pessoa a menos, não é? Sim. Ah, sim. É, ele... Eu tô apresentando vocês a alguém. Uma pessoa pro nosso time? Exato. Se vocês quiserem, é claro. Mas é tipo uma pessoa muito boa. Uma pessoa que sabe tudo sobre o Pokémon. E uma pessoa que tem Pokémons incríveis. Vem comigo. Não vai, né? Você também tá exagerando um pouco. É, mas é porque... Tudo isso, do nada. É. Vem, vem. Ela tá aqui. Aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a Mari. Oiê! Tudo bom? Prazer, Mari. Você agora vai fazer parte do nosso time mesmo? É ela mesma? É. Só que tem uma coisinha. Hum. Ela é iniciante. Ela vai começar agora a jornada dela. Não tem problema. Eu e Noazinho seremos ótimos amigos. Cadê o Noazinho? Aí, ó. Seremos ótimos amigos. Vamos ensiná-la. Olha, que Pokémon que você... Na verdade, assim, eu não sei, né? Mas a gente precisaria pensar. Olha, eu acho que você combina muito com o Lendário. E que Lendário que combina com ela, Noazinho? Você falou que combina com o Lendário. Você deve ser de Lendário. Você vai arrumar um Lendário pra ela? Meu sonho é ter Lendário. Ai, olha aí. Eu adoro Pokémon. Meu sonho é ter um Pokémon Lendário. Ah, tem algum Pokémon de algum tipo que você gosta? Tipo água, fogo, alguma coisa do tipo? Eu gosto mais dos de fogo. De fogo? Mas assim, eu gosto quando eles são bonitos e fofinhos, assim, pra falar a verdade. Eu acho que é um Pokémon perfeito pra ela ser um Weave. Porque aí ela poderia escolher qual evolução ela evoluiria. Verdade. A gente vai arrumar um Weave pra você em breve. Porque você não tem nenhum, né Mari? Não, não tem nenhum. Só a Inicerte mesmo. Não, então agora o trio tá feito. Não tem problema. Somos aqui um trio maravilhoso. Vamos ser os melhores, os melhores, assim como sempre. Então, ô professor, deixa eu perguntar pra você. Oi. Você pode explicar pra gente o que que tava acontecendo, né? Porque você falou pra gente sobre um Pokémon ter sumido. Na verdade, não foi qualquer Pokémon. Foi um dos Pokémons que ajudava a manter o equilíbrio daqui, né? Foi um dos Pokémons lendários. Das aves lendárias, o Moltres. Meu Deus, e como que... Ele desapareceu. E isso gerou um desequilíbrio. É, parece que ele foi levado. E isso gerou tudo que tá acontecendo. Clima totalmente instável. Nossa. Não, aí é complicado. Mas quem conseguiria, sei lá, capturar? Provavelmente alguém roubou. Será que foi a equipe Rocket? É, mas será que a equipe Rocket conseguiria fazer isso? Tem que ser alguém bem poderoso, né? Exatamente. Alguém que entenda muito sobre Pokémons e tudo mais. Então, assim, é bem preocupante. E você chamou a gente aqui, no caso, pra tentar descobrir... É, é o motivo de vocês estarem aqui, é isso. Eu preciso que vocês descubram o que aconteceu pra resolver essa situação o mais rápido possível. Tá, a gente vai tentar. Vamos ter que ser detetives Pokémon. A gente é especialista nisso, né, Co? Como a gente já resolveu lá com os outros Pokémons lendários. É, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Sim, então bora, então bora. Então, assim, tem algum lugar pra gente se alojar? Onde que a gente vai ficar? Uma pousada? Tem, vem aqui comigo. Vamos pra cá. Vocês podem seguir por aqui. Seguir e é como? Tipo, é a última lá no fundo? É pra lá, é a última lá no fundo. Pode ir. Tá certo. Professor, obrigado, hein? Aí, pela ajuda e tudo mais. Ah, mas toma cuidado. Por quê? Por quê? Por causa do clima. Ué, assim, é claro. Que susto, eu pensei que tinha alguma coisa assim, né? Que a gente deveria tomar mais cuidado. Então, vamos indo, né? Eu acho que a gente vai ser um ótimo trio, Doi Mari. A gente vai ser, tipo, os melhores, os melhores de todos os treinadores Pokémon. Ah, Co, agora que eu parei de pensar. Você trouxe Mewtwo ou não? Não, na verdade, eu deixei quase todos os meus Pokémon pra lá. A gente vai meio que recomeçar do zero. Ainda mais agora que a Mari tá com a gente assim. Vai ser mais melhor. É verdade, né? É, a gente vai com certeza ganhar. Vamos conseguir. É, verdade, verdade. Então agora, escuta. O quê? O quê? Mas o que foi aquilo? Ah, não. Zadden, o que você tá fazendo aqui, Zadden? Co? O que você quer aqui? Eu não tô entendendo. Por que você ia pro mesmo lugar? Zadden, Zadden, esse cara não é aquele fracote que você falou? Ah, sim, é ele mesmo, Co? É o fracote? Eu tô mentindo? Olha, pra vocês que não sabem, nós somos um ótimo trio. Cadê o outro? Tá aqui, do meu lado. Somos o melhor trio de todos. Vamos vencer todos vocês. O Zadden falou que ele é o melhor do mundo. O Zadden? O velhão do mundo. Não fala de mim, né? Mas cadê o pato lá que tava faltando? Quem? O Static? Ele virou o líder de ginásio. É, tá vendo aí, ó. Não é claro, mas conhecou? Não, ele era tão bom que ele virou o líder de ginásio. E cadê os seus outros amiguinhos, né? Onde que eles são? Menina, menina. Oi. Como você te chama? Eu sou a Mari. Ah, prazer, eu sou o Luiz. Toma aqui pra você, ó. Oxi. Ah, obrigada. Eu não sei. Ó, garota, eu não sei quem você é, mas você não venha se intrometer aqui no meio do meu time, entendeu? Deixa o meu time em paz, entendeu? Eu tô de olho em você, tô de olho, tô de olho. Eu elogiei ela, relaxa. Tá, então agora me apresente aí os seus amigos. Já que eu já apresentei a Mari aqui, que faz parte do melhor time de todos. Quem são esses dois aí? Ah, tá. Com certeza, o melhor time de todos, com certeza. Aqui é o Gabou, e esse aqui é o meu amigo Luizão. Detestei os dois nomes, detestei. Já não gostei dos dois, já não gostei. O que que foi? Trouxe seu medo pra você aqui. O Tino Seme, ah! Olha, eu queria falar pra vocês que o Pikachu é o melhor de todos, olha só. Ai, ele tem o Pikachu. Além disso aqui, tem o Lucario, né, cara? Ó, nossa, ele evoluiu! O Riolo evoluiu o Lucario. Ah, com certeza, com certeza. Tá, gente, olha, vou falar pra vocês aqui. Eu poderia ficar discutindo a noite inteira com vocês, mas a gente precisa descansar, tá bom? Então, em breve a gente se encontra, teremos oportunidades para batalhar, ok? Até mais, Patinha. Até! Até! Vamos, Mari, não se misture com essa gentalha. Não, mesmo. Vamos lá. Então, a última casa, no caso, seria essa daqui do lado. Olha, tem como se fosse uma ambulância Pokémon. Que interessante. Essa daqui mesmo. É, então vamos entrar aqui. Opa, 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 opa. É aqui mesmo, a porta já tava até aberta pra gente. Nossa, que lugar aconchegante. Que bom. É, tem bastante coisa aqui. Ah, eu vou aqui na peça daqui, os perdedores mesmo. Tá, tem alguma escada aqui? Tem, aqui em cima, Cu. Olha, aqui em cima vai ser o lugar hoje. Essa é a minha cama. Essa daqui é a minha. Sobrou essa daí pra você. Ah, eu quero a rosa, lógico. Com certeza. Então, ó, gente, eu preciso descansar, meu. Foi muito cansativo. Acredito que a Mari também vai descansar agora, porque amanhã a gente começa a nossa jornada. Vai ser uma coisa incrível. Tenho certeza que todo mundo vai gostar aí. Pode ser. Ai, ai, em breve. Em breve nós vamos encontrar quem foi esse ladrãozinho de Pokémon que causou tudo isso aqui nessa ilha, gente. Então a gente precisa unir forças. Precisamos unir nossos conhecimentos pra gente conseguir fazer essa missão. Tá bom? Beleza. Tá, então, boa noite pra vocês dois. Mas, Cole. Oi. Eu preciso falar. Eu fiquei bem assustada com o que ele falou, viu? Eu não sei se vai dar certo. Será que a gente consegue? Olha, eu acho que a gente consegue, sim. Eu acho que a gente tem capacidade pra isso. É, relaxa. A gente é perito nisso. É, só que o único problema, assim, né, é que é um lendário. É bem complicado lidar com lendários. Mas não tem problema. A gente dá um jeito, né? Sim. Vamos conseguir. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. Eu vou dormir também. Ai, ai. Eu acho que eu sou o único que não é preguiçoso aqui. A Mário Lua não quer nem saber de levantar ainda. Tudo bem que tá meio cedo, né? Mas eu gosto de acordar cedo pra fazer minhas coisas. Então, deixa eu ver. Tá até meio que vazio aqui. Não tem quase ninguém. Vou dar uma olhada aqui. O que que tem aqui? De repente eu posso conseguir mais pokebolas ou algo do tipo. Nossa, eu precisava de mais Pokémon pra eu usar aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Que lugar que é esse? É bem bonito aqui. Garoto. Ei, aqui atrás. O que é você? Eu sou o novo treinador Pokémon da região. Na verdade, o que vai ser o melhor de todos. O que que foi? Não sei quem é você. Na verdade... Onde que você veio? Eu vim de outro lugar. Tá muito estranho você perguntar essas coisas pra mim. Quem é você? Eu sou o Billy. Ah, você é o Billy. Entendi. Não, então. O que acontece? Na verdade, eu sou de outro lugar. Eu vim até aqui porque o professor me chamou até aqui, né? Pra que eu pudesse ajudar ele numa questão que tá acontecendo. Eu acho que se você mora aqui, você sabe que o tempo tá maluco. Algum maluco, algum ladrão, roubou aí o Monsters, né? Tipo, capturou, não sei o que que fez. Ah, entendi. Ele deve ser muito inteligente pra conseguir fazer uma coisa dessa. E muito mal, né? Porque capturar o Monsters, que é um Pokémon lendário que estabiliza tudo, o clima da região, né? Tem que ser muito maldoso pra fazer isso. Sim, sim, claro. Mas vem cá, você tava andando por aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Você sabe onde fica os hábitos e o Articuno? Eu, na verdade, eu não sei onde é que fica. Mas... Você não tem nenhuma localização assim, sabe? Tipo, no seu celular, ou coisa assim do tipo? Não, eu não tenho. Na verdade, eu vou precisar procurar ainda, que é muito grande pelo que eu fiquei sabendo. Mas pra que você quer saber onde ficam os dois, entendeu? Você não seria louco de chegar lá perto, né? Até porque por conta deles serem Pokémon selvagem, eles podem atacar você, né? Então... Sim, sim, você tá certo. Mas eu só queria tentar tirar algumas fotos, assim, sabe? Só pra deixar aguardado de recordação. Nossa, que tempo louco. Tá bom. Olha, escuta, eu vou ver se eu encontro o professor ali, que eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas eu não sei nada, né? Não sei nada, pelo menos por enquanto. Eu acho que você é melhor do que eu deveria saber, né? Mas enfim... Eu vou indo lá. Ah, eu não tô por dentro disso, não. Mas ok, muito obrigado. Tá, de nada. Tchau. Tchau. Meu Deus, que cara estranho. Eu preciso falar com o professor. Ele falou que tinha alguma coisa pra me dar. Eu não sei. Eu vou ver se eu encontro ele por aqui. Meu Deus, esse tempo realmente é louco. Olha isso. Até poucos instantes o tempo tava todo fechado. O clima aqui tá uma maluquice. Deixa eu ver se o professor tá por aqui. Não, ele não tá aqui. Eu acho que eu que acordei cedo demais. Ah, eu vou voltar pra casa. Eu acho que amanhã as coisas vão começar a melhorar. E a gente vai começar a nossa jornada. E é aqui onde tá ficando aqueles três... Perdedores. Vou chamar assim mesmo. Perdedores. Falar nisso, eu posso aprontar uma coisa aqui. Bom dia, perdedores! Deixa eu sair correndo, deixa eu sair correndo. Deixa eu sair correndo. Espero que eles não reconheçam a minha voz. E agora é hora de acordar, né? Noamari, bora acordar. Bora acordar com o negócio aqui, é louco. Em breve você será meu. Oh, guardião das aves lindárias. Montri já foi capturado. Agora só falta Zapdos e Adirclo. Meu plano está dando super certo. Com o desaparecimento da ave de fogo Montri, ali começa o início do fim. Tchau. 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 E aí